Boa noite, olha, peraí, deixa o que cano aqui, vai. Boa noite a vocês que estão aí no Brasil. Boa, não peraí, vou voltar, eu vou começar a abertura de novo? Quando eu contar a T3 você me avisa. Boa noite, boa noite Brasil. Eu, Charles Henrique, voltamos aqui. Hoje vai acontecer a festa da novela. Quer saber mais? Então roda a vinheta. O Alan, você que está me assistindo, quero ver qual é a surpresa que você, qual é a surpresa que você, o Alan, você é um filho da mãe. Você veio aqui só para... Comemorar, dar um beijo nos amigos. Você faz qual personagem? Glória Monteiro, eu trabalho na clínica de fertilização in vitro. Hein? In vitro. O que? Fertilização in vitro. Fertilização? In vitro. Hein? In vidro? In vitro. Pensei que você estivesse falando errado. Júlia, você veio aqui para... Lembra que você, 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 você... Você é do signo de peixe, creio eu. Se creio é você, você já me disse isso. Olha só a moda da Júlia. É um leg preto, não é isso? É, é uma calça. Eu gostaria de bater uma foto sua dessa moda. Pessoal! Obrigado, Júlia. Olha, vocês cortaram os abraços de homem. Os editores, né? Briga com eles aí. André, seu filho da mãe. Sem cortar. Se cortar, eu te mando... Alguém manda o Alan. Se cortar, eu mando o Alan. Vou mandar embora. Quero mandar os alôs. Um abraço para os meus amigos. Você saiu da Globo ou você foi para a Record? Foi. Você saiu da Record? Você foi para o SBT. Também. Mônica Carvalho, linda. Charles, você nem vai me pegar no hotel. Meu Deus! Olha o seu... Você nem vai me pegar no hotel. Eu estou aqui com uma pauta que quem mandou para mim... Pastor, você conhece o pastor? Pastor, não sei quem é o pastor. Pastor e o Zeca, os redatores do Pânico. É o pastor José. Uma das perguntas está aqui. Deixa eu mandar aqui as perguntas para você. Cadê, cadê, cadê? Faz isso, enquanto isso. Já que você é chefe de cozinha na novela Dalton Vig, me responda. Eu gosto de cozinhar feijão, mas se eu cozinho com linguiça fica mais gostoso? Vou falar assim. Dalton Vig, é verdade que você cozinha linguiça e a linguiça fica mais gostosa? Não. Qual? Eu gosto de cozinhar feijão. Eu gosto de cozinhar feijão. Mas se eu cozinho com linguiça... Mas se eu cozinho com linguiça e fica mais gostoso? Fica mais gostoso? Fica. Olha, eu pergunto para mim se eu falo para você. Se eu cozinho com linguiça e fica mais gostoso? Fica. Hum, boiola. Ela faz uma estilista. E eu sou o marido dela na novela, no caso. Cuidado com o Alexandre Borges. Vou tomar cuidado. A novela, pelo que eu sei, ela trata de uma coisa assim. Às vezes, nem tudo que a gente vê é o que parece, é isso? Sobre caráter ou aparência. O que é que importa mais, ser ou ter? Você acha que as pessoas hoje em dia, elas estão muito mais preocupadas com o que as pessoas têm do que as pessoas são realmente? É óbvio, minha querida. Mas na minha parte, eu ainda procuro contra a bolança. Você, por exemplo, você seria capaz, tipo assim, falar assim? Você é... É... Não. Dani, fala com a gente rapidinho. Oi, Dani. Tudo bom? Beijo, Dani. Você fica aí perdido. Angela! Angela! Vem que fala comigo. Arlete Salles. Se ninguém falar comigo, eu sou preto. Se ninguém falar comigo, eu sou preto. Quero morrer preto, se eu não for falar a verdade. Todo mundo ficar passando direto aí, aí fazer o que, né? Estamos tristes, né? Ah, Salles. Ele nem me conhece, não sabe nem o que eu fiz, não sabe nem me perguntar. Não fiz nada, não sou nada, sou só amigo dele. Eles estão te enganando. É pegadinha. É pegadinha. Caiu feio. É só pegadinha. Mentira. Por que você tá chateada? Por que eu tô tentando? Ó, não liga não, sabe por quê? Nem sempre quem é bonito por fora é bonito por dentro. Não fica chateada, não fica brava quando ninguém quer falar. Nem liga, entendeu? Elas estão perdendo a oportunidade de conhecer você, de falar com você, de conhecer uma pessoa maravilhosa que é você. Olha quem tá chegando, por exemplo, o Eri Johnson. O Eri Johnson, ele fala, entendeu, com todo mundo. Vem que, Eri. Não falou. A vida é dura, né, Charles? A vida é dura mesmo, porque ninguém parou, ninguém falou, ninguém achou graça. Mas você continua firme e forte, não é verdade? Firme e forte. Alguém sabe o nome da atriz? Não sou atriz, sou amiga do Wolf. Você é amiga do Wolf? Do Wolf. Wolf Maia, avisa o Wolf que eu ia saber. Avisa o Wolf. Avisa o Wolf. Avisa o Wolf que nós estamos aqui esperando ele. Quase que eu mijei nas calças, meu Deus do céu. Você fez o quê? Quase que eu mijei nas calças. Ai, Charles, mijar nas calças? Vai meijar no banheiro. Não, não, não. Porque isso me dá... Isso me dá... Eu tô arrepiado. Ai, eu vou sair daqui. É brincadeira. É brincadeira. Ganhar o troféu imprensa de melhor ator do ano de 2003. Aí, ó, começou. Não é mais pra você fazer, passar o currículo. Não é mais pra você passar o currículo dele. Calma, tá bom, mas não se irrite. Tá bom. É verdade que nas férias, a Mel vai lá pra Lisboa e o Malvinho, em Salvador? Sei. Então pergunta. O quê? Como eu não tô mais falando da... Da... Que você começou, das novelas, não sei o quê. Eu já sei de tudo. Desculpa. Eu posso fazer umas perguntas que tá na pauta? Pode. Adoro cozinhar peijão. Se eu cozinho com linguiça, fica mais gostoso. Bora, meu irmão. Você tá maluco. Ué, deve ficar, né? Fica. Fica. Hum, boiola. Pô, eu não sei se fica bom, cara. Você acha que fica bom? Fica bom. Teve gente e não deu atenção pra ele. Não parou pra falar com ele. Uma sacanagem isso. Eu sempre paro pra tu. Eu sempre paro. Por isso que eu tava falando que o cara é um gostoso, bonito, caramba. Você não tava falando disso dele? Verdade. Você é de que signo? Aquário. 22 de janeiro, pertinho do aniversário da cidade de São Paulo. Quanto que é o aniversário da cidade de São Paulo? 25 de janeiro, de 1554. Que cabeça, cara. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Derrogou. Olha só. Olha só. Nem sei. Sabe cantar alguma música do Jair Rodrigues? Deixa que diga. Canta aí pra mim. Gente, olha que maravilhosa mulher. Dá uma volta. Isso com o bozão. Você queria trocar de lugar com o Rodrigão? Você com ela e eu com ele. Você daria 50% da sua beleza em troca de uns 30% a mais de inteligência? É muito difícil. Você que é um cara que já namorou uma das mulheres mais desejadas do mundo. Poderia dar uma dica pro meu amigo Charles. Porque ele, ele é virgem. Sério, cara? Não é Charles. Vamos testar agora o poder de sedução do Charles Henrique. Boa noite. Você é atriz? Sua. Você veio aqui pra festejar a festa da novela? Você faz que personagem? Ellen, uma patricinha. Uma patricinha assim, um garoto de programa. Não, agora eu tô de programa não. Charles, o que que tem a ver? Uma patricinha. Desculpa. Fala no engano. Fala pra ela. Fala pra ela sem parar pra falar com você. Fala pra ela fazer igual o pessoal faz. Fala isso que eu te falei. É... Ah, do que você me explicou? É... Me dá o nome da Mel. Vem cá. A Mel, deixa eu te perguntar. A Mel vai pra Lisboa. A Mel vai pra Lisboa. Eu falei isso. E o Malvino, Salvador. Você não poderia dar uma dica pro Charles Henrique? Conquistando, conversando com uma menina, conversando. Beijão na boca, ficaram no cangote. Mordei a fronha. Uma eu inventei isso de dar lambida no picolé, não é isso? Se você tá dizendo, eu assino embaixo. Verdade, meu. Pelo dia de sexta-feira, ó. Aí, você não tava procurando um novo passinho pra ele? Ah, é? Aqui, ó. Faz assim. Dança do Virgem. Olha essa dança. Vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo. Vai. 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 Olha essa dança assim, ó. Vai. Vai. Vai, dança. Vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo. Vai, dança. Vem mexendo, vem mexendo, vem mexendo. Agora você já sabe, é todo mundo que... Parece até o trio Los Angeles. Lembra do trio Los Angeles? Assim, ó. Assim, ó. Remexendo, remexendo, remexendo. Qual o nome dessa dança? Eu não me lembro, porque... Não, você tem que inventar o nome. Você vai inventar o nome. Eu vou inventar o nome. Deve ser a dança... É. Aguarde e confio. Qual vai ser a nova dança? Então encerra, dá tchau. Bem, minha gente, esta foi mais uma matéria do Charles Henrique Pede. E a minha convidada aqui. A todos nós, muito obrigado. Um abraço a vocês. Emílio, é com você. Tchau, um abraço. Fui. Os melhores dias de minha vida Eu passei contigo, querida